O melancólico tem que ficar muito atento a isso que a gente vê por aí, essas propostas de autoconhecimento vazias, né? E autoconhecimento vazio é o quê? É narciso. Se poupar é se beber. O melancólico meramente materialista vai voltar-se para dentro de si, vai cometer o erro de narciso, que é ficar se contemplando, contemplando as suas questões excessivamente. E a gente sabe que, assim como narciso, poucas pessoas sabem, e há uma aula muito boa do Ítalo, do Ítalo Marcílio, sobre o mito de narciso, recomendo a todos, em que ele vai dizer lá que antes mesmo que narciso tenha chegado ao espelho d'água, em que ele vai contemplar a sua própria imagem, narciso se apaixona por uma musa, por uma ninfa, chamada eco. Eco vem de eco mesmo, né? Aquele efeito que a gente observa nas cavernas, por exemplo, em que a gente fala uma palavra e o eco devolve. Agora, o que a gente aprende lá nesse mito? Que o eco sempre devolve menos do que a gente deu para ele. E outro ponto é que a gente sempre tem que dar o primeiro passo. O eco nunca dá o primeiro passo. Então, quando você fala te amo para o eco, o eco devolve amo, amo, amo. Devolve o que você falou, só que diminuído. Então, ficar nesse relacionamento consigo mesmo, com a ninfa eco, é reduzir-se. Cada vez ela devolve menos, devolve menos, devolve menos. Então, é um relacionamento de menos, de menos, de menos. E aí você tem menos esperança. Então, o melancólico tem que ficar muito atento a isso que a gente vê por aí, essas propostas de autoconhecimento vazias. E autoconhecimento vazio é o quê? É narciso. Que depois foi lá para o espelho d'água, contemplou a sua imagem na água, lembrando que a água não é um espelho como esses espelhos que a gente conhece hoje, que refletem exatamente a nossa imagem, mas a água, ela reflete a nossa imagem meio turva. Então, ela não reflete exatamente como nós somos, ela reflete um pouco menos. Então, mais uma vez, fechar-se dentro de si é uma degeneração. Você vai morrendo aos poucos. Você entra num ciclo de autodestruição. O melancólico tem que ficar muito atento a isso. Porque ele tem, sim, potencial para ser terra fértil. Mas se ele cair no materialismo, se ele cair no niilismo, ele vai se tornar uma terra árida em que nenhuma planta cresce, em que nenhum animal sobrevive morando ali. Um deserto árido e que não dá fruto algum. E é um deserto de desesperança, um deserto humano, um deserto em que não tem vida ali dentro. Então, o melancólico tem que ficar muito atento a isso, para ele não cair naquilo que eu chamo de uma soberba introjetada. A gente viu que o defeito dominante do colérico é o orgulho, que não deixa de ser um tipo de soberba. O melancólico, a soberba do melancólico é diferente. Não é aquela soberba evidente, aquela soberba que fala muito de si e que quer aparecer muito. Não, o melancólico, como eu disse, ele é mais introspectivo. Só que, olha o risco aí. E o ser humano tem essa grande característica de travestir vícios como se fossem virtudes. Então, ele pode achar que ele é humilde, porque ele não fala tanto de si publicamente, porque ele não quer se mostrar tanto assim. Mas quando você acha que você é a pior das pessoas, que o seu problema é o pior dos problemas, isso não deixa de ser uma soberba.